E aí galera, continuando aqui da onde a gente parou, da nossa série do garoto nabo que não paga seus impostos. Vamos lá pegar mais uma coisa que o prefeito pediu pra gente. Aqui eu vou trocar essa velhinha de bolo da minha cabeça e vou botar outro item. Vou botar esse aqui. Vamos lá né. Espero conseguir uma arma melhor logo logo, porque tá muito ruim essa espadinha. Ô mulher, tá fazendo o que aqui? Tá bom né. Eu tô de olho em todo lugar pra ver se eu não acho um coelho. Você não vai me comer não, seu vagabundo. Pra ver se eu acho papéis, porque os papéis tem que rasgar eles. Porque a gente é o garoto nabo, cara. Ih, já vi que eu não posso gostar dessa água. Ah, achei o smartphone. Já vou te devolver, moça, seu smartphone. Só vou ver o que eu tenho que fazer aqui. Não esqueci que você existia. Aqui, um papel. Aumentaram minha recompensa, dois reais. Se você virar o sinal, a bucorra. Você tem uma chave, se você não quer me dar essa chave. Então, se você virar o sinal, você virar o sinal. Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vagabundo Vagabundo Ah, não me deu um coração Tinha um coração Obrigado Tá Já vou ter que lançar uma água aqui Pra explodir isso aqui Pra explodir isso aqui Pra pegar Molhar isso aqui Molhar isso aqui Lançar isso aqui Pra explodir isso dali O cara é muito inteligente Talvez eu seja o mano Mais forte do nada Eita porra, um viado Pode não Vagabundo Que que eu vou querer com isso aqui Tá, eu vim aqui pegar isso Já fiz coisas mais produtivas na minha vida Ih, mano Eu encostei naquela água tóxica ali Olha o caminho que tem pra fazer, né E esse mundo Já se acabou Cuidado A chave Peguei Tá fechado Mata, mata, mata Mata Matei Então Vou molhar aqui Molhar aqui Usual Tá, primeiro eu vou ter que lançar essa bomba ali Ó Aqui Eu vou ter que ficar Eu vou ter Um Eu vou ter que sair Aqui Coelho, meu arqui-inimigo! Putz, uma beterraba! Coelho, meu arqui-inimigo! Você conseguiu uma beterraba! Ih, caralho, tô preso! Mega viado! Você não vai fugir que nem o outro, não! Você não vai fugir que nem o outro, não! Não, ele fugiu! Uma caixa! O que que eu vou fazer com uma caixa, velho? O que que isso faz? Ah, é tipo uma máquina de portais! Deixa eu ver quantos papéis eu já peguei, para ver se a gente tá indo no caminho certo! Falta bastante ainda! Tá, então o lance vai ser molhar! Vou pegar! Vou botar um aqui! Molhar! Pronto! Só deixa eu... Matar esse coelho! Crianças não matem coelhos, isso é só um jogo! Vou botar um aqui! Ih, eu fiz errado! Acho que era para ter... Bota um portal aqui! E um aqui! Molha! Pronto! Ó! Perfeito! Agora vamos embora! Não achei mais nenhum papel! Acho que era para ter mais algum papel por aqui! Só sobrou mais um caminho para a gente ir! Que é esse aqui! Então a gente pega, molha... Abre o portão... Passa... Abre... E vamos! Mano! Ih, mano! Alguma coisa radioativa saiu daquele rio, hein! Ah não! Foi só essa noise mesmo que saiu daquele rio! Pela! O que não está? Pela! Seu que eu fiquem! E o que vem?! É! É! cê quer vim, cê quer vim, então toma ah, vou matar você na espadada aqui, se ferre ah, deixa você passar por aqui pra você ver ele vai cuspir coelhos malditos eu vou morrer eu vou morrer, já era já era pra mim já era me dá um coração aí coelho morrer tá mano, vou ter que combar ele até ele morrer me me vem pra cá ah, vou te finalizar agora a realidade pode ser o que eu quiser mais um coração não fiz tudo o que tinha que fazer e agora o que é o que é o que é o empréstimo comprar um terreno vou ver se eu achar uma mulher que veja terreno ou eu falo com ela eu tô radioativo Tem um caminho por aqui que eu não fui Talvez eu vou utilizar a técnica Deixa eu botar um aqui E um aqui Olhar, lançar Não, é um aqui Um aqui E um aqui Aí pega, molha, lança Uh, mais um coraçãozão Agora você poderia Vou esperar o portal sumir Sumir aí E depois sumir aqui E aí 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 Então é isso galera Já deu um bom tempo de vídeo E eu fui E aí